Vamos ver cá e vamos partir pra mais uma gameplay Mancada, a gente tá fazendo aquela exame de rotina né, verificando aí se tem algum câncer no meio do servidor A gente vai tentar raidar esses carinha que tá aqui mano, essa base aqui de pedra A gente viu que por dentro tá de steel Só que a gente vai ter que achar uma maneira de raidar ela cara Será que quebrando parede? Tá bom? Eu acho que sim Melhor o teto aqui mesmo Também, a gente adentra o recinto aí Sim Vamos botar aqui Ela é meio parede né Eu acho que é de fornada assim aí embaixo O ruim que ali só vai dar pra subir no pezinho É metal em cima, tá vendo? Metal aqui E aqui é pedra em cima Então taca na pedra aí Deixa eu ver aqui Pera aí rapidinho Deixa que eu ponho Então aperta de metal ali Beleza mano Você vai pegar Pedra Depois dessa porta aqui O teto é pedra Tá, a gente vai até cair Dá pra subir aqui no canto, quer ver? Dá pra subir pela porta também Ah é? Vamos ver esse bug que o casal ensinou Deixa eu tentar subir aqui Só pra mostrar pra rapaziada por favor É aqui no cantinho ou casal? Ou é no... É isso Não Não, você vai ter que descer aqui de novo Pra mostrar mano Não sei como é que é mano Aqui ó Achei Tá vendo? Aí dá pra subir nas portas Sem escada É só no cantinho Molecada O... Moz Oi Aqui tem um... Tá vendo aqui onde eu tô? É pedra Em cima aqui é metal Quer adentrar mais um pouquinho? Botando uma bomba O que que você disse? Você quer jogar bomba em cima? Tá mano Eu tô pensando aqui Em entrar mais um pouquinho Pro meio da base Tá Bota a bomba bem na... Na minha parede Na... Na quina hein Sobe aqui Eu preciso de bomba de área Não tem mais Não tô nem conseguindo subir Dá pezinho aqui Dá pezinho pra ele aí casal Bota aí mesmo Furando pra lá Já fica nesse lado Já fica nesse lado Botando aqui na da esquerda Porque tá indo blindão pra esquerda É pode ser Bota 7 mano Eu sei que pode ser 10 Mas bota 7 só pra ver se quer dar Bota mais Vamos devagarzinho Tá ligado Bota mais um Vai botar mais bomba aí? Vai Não sobe não Ai Vai lá BK Iiiiih... Estil Estil e fé Tá Espere rápido Deixa eu subir pra lá Ah mas não vou no pezinho Não vou pelo bug do casal não Tá Estil e fé Tem sim Tem sim cara Só que eu tô pensando o seguinte Quer quebrar ali no meio No meio ali Pra ver se dá certo É ruim que é 13 Eu vou pôr aqui Pera aí Só um minuto Tem 31 Tem 31 Cara Tem metal É que vai dar Aguenta aí É no meio Tá tudo destil até o teto Eu vou tentar quebrar Os 4 cantos Tá ligado Bota no meio Eu tô com medo da parede quebrar Mano Vai dar certo Aos pouco vai Vai faltar só mais uma Vai faltar só mais uma Vai faltar só mais uma Cara aqui não tem nada mano Só a parede e a maior do cara é isso aqui ó Bomba de olha Alguém tem hein Deixa eu subir aqui Coloca aí Abaixa aí Pega os cara que era de AKM já velho Dá pézinho alguém aqui né Masquei mas eu tenho aqui Eu tenho que depois trocar essa paradinha aqui mano Do De vida Pra outro lugar Que eu fico clicando em cima aqui Buga tá ligado Então mas bota uma bomba de olha aqui ó Aqui onde eu tô Onde? Onde eu tô aqui ó Em cima hein? Isso pode pôr Pera aí Casão O VT deles tá em cima O VT deles tá em cima Mais um Mais um Sai daí Vai cá Outro lado Gabinete 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 Quem joga bomba? Ah corre Vou jogar duas bomba Entra duas bomba ai Sai bem Pronto Precisa entrar pra nós aqui toda Cara, será que essa base não tem nada mano? Vou pular lá fazer um gabinete Pegar só madeira Não é possível cara Eu tenho um gabinete pronto aqui, casal Pega aqui A base já tem gabinete Deixa eu abrir a base para os meninos aqui Entra aí pessoal Entra aí e fecha Entra, entra Demora fácil Tá bom, vamos só dar uma conferida no que tem aqui Mano, não acredito que essa base não tem nada Eu também Aham Tá trazendo 50 e poucos de shield Não foi lucro não, mas essa base Pegou o que? Olha o cara aqui dormindo Deixa eu matar ele na machete Cara, será que esses caras Aqueles caras que a gente raidou lá Então no meu caso Só tem um Left Day aqui só Não tem mais nada Tem cara aqui Tá molequeada vocês encontraram Algum Mais algum LUT Tem um baúzinho aqui em cima Será que a gente quebrou as Fornalha Desse cara Tá aqui em cima Fornalha, tá aqui em cima Tá em cima Fornalha Tô subindo aqui Star quebrou meu LUT Ah, tem LUT aqui pô Aí ó Onde tá os LUTs dos caras aqui ó Um monte de pó Álvaro e do Sufu Aí sim cara Deixa eu matar esse aí na machete também Tem 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 Porra Esse material já vai dar quase pra fazer o L Só o material que tá na mão do cara aí Olha o clitante de carvão aqui Sufu Mancada Mancada, lembrando que a gente tá jogando em servidor oficial Então Pô Realmente Tô pegando a Fornalha Eu não vi o LUT do cara Do cara eu vi o LUT Aqui ó O que que você fala Aqui onde eu tô Pobre, Sufu Pode pegar isso Eu já vi Mancada Então é isso aí Vocês viram que a gente Praticamente Lugou O RAID Que a gente fez Tipo O material de RAID Só que É menos um inimigo Pra atrapalhar a gente Então eu penso o seguinte Quanto mais inimigo a gente Expulsar de perto Melhor pra gente Vocês concordam Lógico Lembrando aí Mancada Eu vou começar a fazer live Nada de live O link do Do canal lá Tá na descrição A princípio aí Eu vou Ver um horário fixo Tipo 8h da noite Mais ou menos De 8h às 10h da noite Mais ou menos 2h de live Todo dia Vamos ver no que que vai dar aí Então se vocês apoiarem Mancada Deixa o dedão lá Na inscrição Pra tá fortalecendo E é nóis A gente vai pegar aqui E terminar de quebrar a base Pra meter o pé né Tô descendo aqui mano Tô descendo aqui mano Lembrando que é servidor oficial Lembrando que é servidor oficial Tá aí embaixo aí Talvez você tenha quebrado Você não viu embaixo aí Não Aqui ó Casal Já quebrou já Vai na nossa Quebre pra mim Quando eu falo Os caras Os caras tá redondo a nossa base lá Vem Ah nossa agora? Sim quebrou a parede Bora lá pessoal Quem tá na base lá Por favor Moça se mata aí Vai lá Pega mais coisa Pega mais coisa Pega mais coisa Pode ir Vai 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 Diga a sentry Alguém me ajuda a pegar o loot aqui Por favor Pode ir Pode ir Casal e Melo Vai embora Vai embora Sabia velho Tinha que guardar esses caras Pega tudo Consegue levar? Mar Volta aqui Pega aqui Lute aqui Voltando já Tá tudo ligado na base O que que deram Pra não morrer aqui Tá O que que o cara redondo? Deixa eu ver se é a base Parede, telhado Parece o saco de dormir Parede, 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 telhado Qual base é essa mano? Eu acho que é a base vermelha lá Não tem cara Não, parei de um Ao redor da base Talvez vão querer ficar no teto aí Pra Os caras tá de macro eu acho Esses caras aqui? É Não errou um tiro cara De 38 acertando de longe Eles colocaram mais porta Vem cá, vem cá Sobe aqui mano Juntos amigo Chegando Bota bomba de hora no teto aí Alguém da curva das portas Tem quantas bombas ainda? Eu tenho bomba nenhuma não Pode botar bomba em cima Nenhuma? Não Cara, fica aí embaixo por gentileza Só eu e o Moz aqui em cima Então não vai dar capaz Vou cuidar a porta aqui Ué mano, não tem nenhuma bomba de hora Você falou que tem não sei quantas bombas de hora Dinamite eu tenho 10 mano Dinamite eu tenho 10 mano Então você tem um pouco tempo Essa basezinha aí? Isso Têmem vários Da cueba Fica comigo De toda typas Dropa SMG aí Aqui em cima Sobe aqui por favor Que você vai pegar Eles não tão aqui mano Dar um pezinho Não mano, vamo fazer assim V Pra... Pera aí Rapidão Essa baseavezha mesmo? Isso Vamo... Aqui embaixo mano Ah não, vamo em cima mesmo Saiios Pega aqui a tua... Tem bagulho aqui? Tá de metrão, hein? Pega aqui, pega aqui. Damien, arruma um pouco das bombas de óleo, por favor. Cadê as portas? Eu vou ficar na porta aqui. Cuida das paredes, que eles podem quebrar a parede aí e sair pela parede, rapaziada. Cuidado aí, molecada. Eu tô aqui na porta, já. Da cueva, fica comigo na porta, da cueva. Eu quero ficar junto com o meep, que não vai confundir, mano. Fica do lado da cueva, atrás da pedra. Vem cá, sobe aqui o... Fica aí. Fiquei desse lado aí. Fica o 3 lá depois. Porra, mano, vai dar ruim. Pula, 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 pula. Fica o 3 aí depois, mostra. Seja um pouquinho rápido, tá ruim. Dá pra dentro, mano. Só que quebrou um não. Não deu dano aqui. Já chegou na fornalha. Vou jogar aqui no minimax. Pera aí, rapidão. Cada um fique na sua posição aí, ninguém sai do soco. É, mano, o personagem não quer subir aqui, velho. O bagulho tão fácil de subir. Vamos botar a escada. Não, Jk, aqui, ó. Subi. Já foi, botei a escada já. O gabinete. Pode jogar no meio logo, hein, Jk. Pode, mano. Cuidado aí. De boa, mano. Pra te ir. Daqui de cima tá aberto já. Sai daqui que vai pegar em mim. Olha lá, manda ver. Coloca bem no meio certinho. Seja rápido, senão se lipar aí já era, mano. Vou reparar, tá ligado? Ele não tá aqui. Tá sim, tá no meio. O cacatão tá ali sim, cara. Olha a cortinha de vocês. Ih, já quebrou o gabinete já. Nossa, mano. Tô de caixa aqui. Não, quebrou o gabinete já. Gabinete 3. Ah, eu quero ser. Calma aí, que eu vou quebrar. Deixa os caras raidar. Tem que ficar dando a sua posição. Deixa os caras lá. Baú é mata aqui. Baú é mata. Melo, volta, Melo. Volta, Melo. Ô, Melo, volta. Fica aí fora aí, mano. Fica aí fora. Vocês devem precisar entrar tudo aqui. Deixa só os caras aí. Deixa só os caras. Relax. É, o pessoal abre uma porta. Constrói aí pros gabinete entrarem. O casal caiu. Calma aí, só tô fazendo. Vamos dar permissão aí. Calma aí, tô relojando. O gabinete caiu. Mas cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem muito loot, viu? Se não cair, não é eu, né? Tem muito loot, cara. Já colocaram o gabinete aí? Já. Eu já botei, só tô relojando. Tem muito loot. Eu não entendi. Os caras foram raidar a gente e deslogou. Então, o que eu falei pra você? Esses caras aí estão fazendo esse esqueminha ali na base dos caras. Matar os caras e voltar com a chuva fã já aí. Tem famas? Não sei, mano. Não vi famas aqui, não. Olha aí. Vamos abrir a porta aí. Eu tô esperando o casal voltar, mano. Pra mim abrir a porta pra vocês. Quem atirou aí? Volta, volta. É quem tá atirando. Não foi a gente. Foi vocês que atirou. Deve ter sido estado. Eu não atirei também. Entra aí, pessoal. Entra todo mundo, por favor. Todo mundo pra dentro, rapaziada. A mata bugada deitada. Espera aí, tipo, da cove. Todo mundo entrou? Todo mundo entrou? É, então só pegar um pouco de madeira da cove aí, rapidão. Qual é mato aqui? Nossa, mano. É, fechou o teto já. Muita porra também. Deixa eu só pôr isso aqui aqui. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só conferir os loot aí. Quebrar a cama desses caras aí. Ok, quebrei. Minhas munição de 12 tá tudo aqui. Então, moleque, desses caras. A moleque, cara, tretou com eles aí. Algumas vezes eles perderam o loot pros caras. E algumas vezes aí também ganhou. Só que, vocês viram no inútil, no último raid que a gente fez. Os caras começaram a raidar a gente bem na hora que a gente tava terminando de raidar. Ou seja, a gente se sentiu ameaçado. Vem aqui na base a raidar eles, véi. Então, pô, GG. Achei uma famaça. Boa. Eu vou conferir o loot aqui pra mostrar pra vocês. Aí, pô, mano. Deixa o dedo no like aí pra tá fortalecendo o canal. Vou ficar muito grato aí. E é nóis. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Deixa isso tudo aí na baú. Casal, pega essas pedras. Metal. Metal steel aí, ó. Sucata, combustível. E bota tudo no outro armário. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu só conferir isso aqui. Opa. Cartão azul ali. Aqui não tem nada. Eu vou quebrar os que não tem nada. Também não tem nada. Ele já tá dormindo aí, mas já entrou dentro da casa do cara. Só passa um minuto. Faltando tudo de arma aqui. Beleza. Conferindo esses aqui. Um pouco de rifle. Faltão. Beleza. Você viu com o chassi ali, né? Já prendeu ele ou não? Não. Esse aí você já pega e roda na mesa. Ou não dá pra prender? É, não sei. Corpo aliada. Nossa, mano. Acho que não. Tem bastante sulfo aqui pra fazer material de raid. Cadê o... Então... Alguém pegou coisa aí? A palma? Deixa no baú. Espera que eu já coloco. Tanto logar pro melo deslogar. Ele vai deslogar bem aonde. Não vai passar pra ver os outros ultimos. Espera aí. Tá, esse baú aqui também... Nossa. Vamos ver. É, uma semi... Beleza. Cara... Eles não tem saia também, né, mano? Não. Sem brincar, foi vocês que deu esse... Esse peitoral capacete pra eles, né, mano? Foi vocês? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tá bom. Botei roupa ainda. Acordem, né? Então, de bom mesmo, assim, que a gente não tinha... Era só a fama, né, molecada? É. É. E o sufou, esses negócios. Então, resumindo, pessoal. A gente fez um bom raid. Lucramos bastante. A gente vai pegar esse loot aqui e vamos levar pra base. E se você tá gostando aí dos vídeos do canal, mano, deixa o dedo no like e se inscreva se não é inscrito. E passe lá de live lá, porque a gente vai estar fazendo live todos os dias, beleza? Um abraço do VK. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Valeu, rapaziadas da... Legião. Legião. Nós. Fui. Tchau, tchau, tchau.